Oi pessoal, andei meio sumido semana passada, mas já estou de volta, eu estive fazendo uma viagem, fui para o sul do país, para passo fundo, fazer um trabalho junto ao pessoal da BS Bios, que foi surpreendente, um trabalho durante a convenção que eles fizeram, primeira vez presencial depois do início da pandemia, todo mundo testado, todos os protocolos super firmes, seguros, me senti muito bem lá, foi um prazer enorme poder ter feito esse trabalho, para as lideranças que estão construindo uma empresa que tem a pretensão de ser em 2030, portanto em menos de 10 anos, uma das três maiores dos biocombustíveis e da bioenergia no planeta, eles já são os maiores aqui no Brasil, então você imagina a minha satisfação de poder estar junto desse time, trabalhando questões como a confiança, a inteligência emocional, o espírito de equipe, comunicação relevante, consciente, através dos programas que a gente levou para lá, e um prazer enorme conhecer o fundador dessa companhia, com uma trajetória de vida incrível, que é o Erasmo Carlos Batistella, foi assim um trabalho que me deu muito orgulho e muita alegria, e uma das palavras que é o que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, que eu trago como importante e talvez até diria fundamental na construção de um ambiente organizacional valoroso, que vai além daquela coisa que a gente sabe que é uma coisa positiva, onde os colaboradores se sentem seguros, aqueles espaços seguros psicologicamente, emocionalmente, é a palavra que eu queria falar, que é a palavra que resume isso, é confiança, e eu queria falar sobre isso, porque na verdade a gente passou um 2020 que foi dramático em termos de mudanças profundas exigidas nas organizações, na força de trabalho, nos indivíduos, no local onde a gente trabalha, e agora a gente está nesse meio termo que não sabe se é home office, na verdade não é home office tentar trabalhar no meio de uma pandemia, mas isso mudou significativamente a forma como nós humanos trabalhamos, e só está começando, porque vem mais mudança por aí, eu como pesquisador de performance e desenvolvimento humano, e provocador, quase um hacker das culturas organizacionais, com as coisas que a gente leva para discutir, eu estou no meio dessas mudanças todos os dias, estou vendo isso acontecer, e o meu foco sempre foi voltado para o desenvolvimento humano nas organizações, para as equipes, para as lideranças conscientes, porque é nas organizações onde a gente passa 70% da nossa vida adulta, isso dá mais ou menos 90 mil horas, já imaginou? É o lugar onde a gente constrói as relações muitas vezes mais duradouras, mais próximas do que com a própria família, como tornar esse ambiente mais propício, mais verdadeiro, onde a nossa humanidade possa realmente se manifestar, se é lá que a gente passa tanto tempo. Hoje, a minha pesquisa do estado ampliado do flow, tenta trazer algumas respostas para isso, o flow é aquele estado onde você está no seu melhor, e está desempenhando no seu ponto máximo, o que quer que seja, uma tarefa do trabalho, um esporte, um hobby, a sua arte, a música, a fotografia, no meu caso, que eu adoro, me induza o flow, enfim, algo que te tire a noção do tempo e do espaço de uma maneira prazerosa e natural, e acredite, isso acontece no trabalho. Tudo flui. Aliás, a tradução ideal para o estado de flow no Brasil é o estado de fluidez, não é bem estado de fluxo, como algumas pessoas falam, porque nele a neuroquímica, os hormônios e a neuroelétrica, as frequências cerebrais, elas se manifestam, por isso torna a experiência mais fluida, não é um fluxo de nada, é uma fluidez. Então eu queria falar um pouco, porque, por exemplo, você tem hormônios e neurotransmissores como dopamina, serotonina, anandamida, endorfinas, vários outros. Na parte elétrica, as nossas frequências cerebrais, alfa, beta, teta, gama, delta. Eu tenho estudado muito isso. E, além disso, eu tenho me voltado a compartilhar a relevância da gestão da energia versus a gestão do tempo. Então eu trabalho muito em quatro níveis de energia, físico, mental, emocional e espiritual, que, no caso aqui, tem a ver com o quê? Com a causa, com aquilo que te move, o que move a empresa, para onde ela está voltada, o propósito, vamos dizer assim. Depois eu tenho algumas ressalvas sobre o uso que está se fazendo da palavra propósito. Mas a gente conversa isso em um outro encontro aqui. Então eu queria falar sobre essa questão, onde a gente vê claramente que as energias, elas são, quando bem administradas, elas são renováveis, elas são recicladas, diferente do tempo. Um dia tem 24 horas, uma semana tem 168 horas e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Então, quando a gente olha por esse prisma, a gente percebe que existem condições extremamente adequadas para você trabalhar esse ambiente positivo dentro da organização. E a confiança é a base para a formação de espaços seguros, para grupos de pessoas. E grupos quaisquer que sejam, seja na vida pessoal, no esporte, uma banda de música ou na vida profissional. Nesse caso, as equipes, os times, os squads, as metodologias ágeis, enfim. Então, a gente tem até desenvolvido, eu vou deixar um link para você acessar, os 9Cs das equipes de alta performance e da liderança integral, depois você dá uma olhada. E eu quero falar sobre alguns números que foram publicados em 2017, portanto, antes da pandemia. Esses números revelam como é que é a comparação com pessoas e empresas de baixa confiança e empresas onde a confiança é um ponto forte e existe a confiança em abundância. Então, eu vou dar alguns números para vocês. 74% das pessoas numa empresa com mais confiança tem menos estresse. 106% tem mais energia no trabalho. 50% mais produtividade. 13% menos dias de licença médica, de absenteísmo. 76% mais envolvimento, engajamento. 29% mais satisfação com sua própria vida. 40% menos burnout. Olha que coisa fabulosa, que números fantásticos. Eu fui procurar onde estavam esses números. Eles vêm do livro Trust Factor, do pesquisador norte-americano Paul Zak. Foram publicados, inclusive, na Harvard Business Review em 2017, quando da época do lançamento do livro, que é um livro muito bom. E eu estou trazendo esse assunto hoje de novo porque eu li um post no LinkedIn de um amigo meu francês, atueta de alta performance, se referindo a esses números. Eu fui buscar a fonte desses números para poder dividir com vocês, porque eles são mesmo impressionantes. Em organizações onde haja esses espaços seguros, que a gente tanto está ouvindo falar, e eu espero que não vire mais um jargão. Então, o que o Paul Zak descobriu, por exemplo? Que a oxitocina, que é um dos neurotransmissões, um dos hormônios, na verdade, ela tem um papel preponderante nesses números aí que eu falei. A oxitocina é um hormônio produzido pelo hipotálamo, e ele é liberado a partir da neurohipófise, na corrente sanguínea. Eles são encontrados receptores de oxitocina em todas as células do nosso corpo, tem em todo o corpo. Esse hormônio exerce importantes funções no organismo, e naquelas sensações que a gente tem de prazer e de afeto. Falam até que é o hormônio da mãe e do filho, o recém-nascido já vem uma descarga, overdose de oxitocina. É o hormônio do amor, e ele junto com a dopamina, a serotonina, a endorfina, ele faz parte do que eles chamam de neurotransmissores da felicidade. Eles possuem a função de aumentar as sensações de bem-estar, diminuir o estresse, a ansiedade, e melhorar os quadros depressivos. O grupo de pesquisa que o Paul Zeck formou passou aproximadamente 10 anos realizando experimentos para identificar os promotores e os inibidores da oxitocina. E essa pesquisa, ela disse por que a confiança varia entre indivíduos e situações. E é muito curioso ver isso. Por exemplo, o autoestresse é um inibidor poderoso de oxitocina. Então, se você está muito estressado, não vai ter oxitocina. E a maior parte das pessoas sabe disso de forma intuitiva. Quando a gente está estressado, a gente não interage com o outro de uma maneira bacana, eficaz. A gente descobriu também, lendo a pesquisa dele, que a oxitocina aumenta a empatia de uma pessoa. E que é uma característica muito útil para criaturas sociais que tentam trabalhar juntas. que é o nosso dia a dia, nesses 70% da nossa vida adulta. Nessas 90 mil horas da nossa vida, nesse envolvimento com o trabalho. Então, por que não transformar isso em algo positivo, em algo proveitoso, natural? Então, é sobre isso que eu queria falar hoje com você. A importância da confiança na construção de ambientes onde os números mostraram aí, esses números fabulosos, o aumento de produtividade. E por que a ativação do estado ampliado do flow pode fazer com que isso seja algo natural para você, na sua vida pessoal, assim como para a vida profissional, para você como líder, para a sua equipe, você como membro de uma equipe, como é que você pode influenciar positivamente nesse sentido. Então, venha conhecer mais sobre isso. É só acessar o site cadulemos.com.br fazer parte da área de membros ou se matricular, deixa seu nome lá na lista de espera para a próxima turma do Flow Training, nosso primeiro curso aberto para a ativação do estado de flow. Eu desejo uma ótima semana para você e que o flow te acompanhe. Vamos nessa!